Fala aí, Giovanni. Beleza, meu amigo? Vamos lá. Você tem o Mobi ano 2018, manual, e agora quer comprar um carro no mesmo estilo, só que de forma automática, sem ter que interar muita grana nessa troca. Bom, primeiro detalhe, tá? O Mobi, ele é um carro barato, né? Claro, até como de forma zero, por exemplo, ele divide com o Kwid ali, né? Entre os carros mais baratos do Brasil, e não é diferente também no usado, o Mobi 2018, na faixa de 40 a 42 mil reais. Você vai ter duas opções, tá? Uma delas não me agrada muito, que é você baixar demais o ano do carro para você conseguir comprar um carro um pouco mais barato. Então, por exemplo, você comprar um Honda Fit ano 2012. Cara, você está saindo de um carro 2018, indo para um carro 2012 para poder pagar mais barato. É um carro bacana o Fit 2012? Claro que sim, só que essa discrepância de ano, isso me incomoda um pouco, tá? Eu separei alguns carros aqui, na faixa entre 58 e 60 mil. Todos eles também vai ter anos abaixo. Então, se ficar muito caro para você nessa faixa de preço, pensa neles, só que em anos, um pouco abaixo. Primeiro deles, tá? Um clássico, um HD20 Comfort Plus, automático, 1.6 ano 2017. Carro top, tá? Top, motor e câmbio extremamente conhecidos, confiáveis, automático de 6 velocidades, uma mecânica bem tranquila de manter e uma economia de combustível também legal, tá? Em torno de 10, às vezes um pouquinho mais, com gasolina na cidade, 12, 13, com gasolina na estrada. Um carro com muito conforto, tá? Bancos em couro, enfim, todo completo, ar, vidro, trava. Enfim, é uma boa troca, tá? Você vai sentir uma diferença positiva muito legal. O segundo é um carro que antigamente eu falava até pouco dele, tá? Eu tenho falado bastante agora. Por quê? É um tanque de guerra, é um carro que não dá oficina, é, quem tem elogia pra caramba, tô falando do Etios, 1.5 ano 2017 também, tá? O automático dele é de 4 velocidades, porém é um carro extremamente robusto, é, pouca oficina, pouco problema e muito econômico. Passa de 12 com gasolina na cidade, pra você ter uma ideia, tá? Um carro muito bom também. Você pode reparar que essas duas opções são de carros 2017, claro, um pouquinho mais caro, mas você não cai tanto de ano, sabe? Não despenca tanto em ano. É, a terceira cai um pouquinho mais. Vou voltar a falar do Honda Fit, mas aí no ano de 2015, tá? Um EX 1.5 automático também, em torno aí de 58, 60 mil reais. É um pouco mais velho em ano, porém é um carro bem superior. Na verdade, todos eles são superiores ao Mobi, tá? O Mobi é um carro de entrada realmente, né? Aquele carro mais basiquinho mesmo, econômico, pra poder o pessoal usar no dia a dia. E o quarto, se for 2017, o Onix LT ou LTZ. É um carro bacana também, tá? Na faixa de 60 mil reais. A partir de 2017, já tiveram aquelas alterações que a GM fez em motor e câmbio, pra poder ficar um pouco mais eficiente e um pouco mais econômico, tá? É um bom carro também, beleza? Mas pensa bem, tá? Se você, de repente, tiver que cair demais o ano, por exemplo, ah, o Mobi é vindo por 42 e eu só posso comprar um carro até 45, pensa bem se vale a pena você sair de um carro 2018, que você já conhece, já conhece o histórico do carro e comprar um carro 2010, por exemplo. Isso talvez te incomode, tá? De repente é bom esperar um pouquinho, ou se essa diferença aí de 18 mil, 15 mil entra no seu orçamento, aí sim, 2017, você não vai sentir essa diferença. Beleza, meu amigo? Valeu, tá? Boa sorte aí. Um abraço. Tchau, tchau.